17 Produções E mais, parejão das bebidas e famílias, legem Vicente Falendo Panela velha é quem faz comida boa Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe É o bandido DJ Guga e os moleque tá exigente É o bandido DJ Guga e os moleque tá exigente Hoje não quer as novinha, quer umas mais experientes Hoje não quer as novinha, quer umas mais experientes Aí novinha, leva a mão não, mas por favor vai respeitando Que elas aguentar chupando, cês não aguentar sentando Que elas aguentar chupando, cês não aguentar sentando Que elas aguentar chupando, cês não aguentar sentando Ai novinha, não fica triste não Mas o DJ Guga não consegue deixar você de lado E não consegue deixar uma vinha de lado A gente tem a solução E eu acho que é a melhor solução do mundo Eu tive a solução, é a melhor solução do mundo Vou comer a filha e a mãe junto Vou comer a filha e a mãe junto Vou comer a filha e a mãe junto Aê caralho, é isso aí Aê caralho, é isso aí